Sexapio Sexapio Andréia, uma modelo que deixou o sucesso escapar Ninguém mais chama você, é um custo de vender para um comercial barato Buscando no concurso da Sexapio, sua chance de dar uma virada Quero você lindo hoje à noite Ele é mais linda do mundo Sexapio de Antônio Calmon A nova série brasileira Estreia hoje, depois da Terça Nobre Oferecimento Antártica Uma paixão nacional como um bom churrasco E Dreyer, deu duro, tome um Dreyer Desce macio e reanima Chegou um novo tempo para 16 válvulas O primeiro carro de 16 válvulas fabricado no Brasil Tem para 16 válvulas Seu lugar é aqui Hoje muitas pessoas estão saboreando a vida como nunca E cada vez mais elas estão descobrindo o Diet Gold Aqui dentro tem um visual game e milhares de outros prêmios Gostoso né? Mas pode ser mais que gostoso Quem achar um prêmio ainda concorre todo mês a uma casa São seis casas Gostoso ganhar uma casa né? Mas pode ser mais que gostoso Além da casa a senhora ganha cem cartões de visitas com endereço novo para dar para os seus amigos E para os inimigos mais cem, só que com endereço errado A gente trabalhava todo mundo O pessoal chegava cedo para ajudar Bom, nem todos Mas naquele dia foi diferente Eu olhava e não podia acreditar Era minha casa Pronta Onde existe vontade de viver melhor Existe o apoio da Caixa Econômica Federal O banco da vida da gente Prestige o sabor para sonhar Deu duro? Tome um drag Desce macio e reanima Você está à minha procura? Muito prazer senhor Quem é você? Filho do Naja A chegada do misterioso Bakur Sharifi Ele vai cobrar os diamantes Rodolfo Com toda certeza O Mapa da Mina Amanhã Sete da noite O Mapa da Mina Fim O Mapa da Mina Achei Tchau, tchau.